Arruma um namorado gringo, depois pega um visto de partner, muda o seu nome lá no Facebook e muda o seu nome lá no Instagram. Pra que isso? Pra quando esse recruter colocar o seu nome no Google? Não aparecer nada lá, não vai aparecer nada além do LinkedIn. Essa é uma dica de ouro. Eu, nesse vídeo, gente, tô indo pra casa, nós vamos falar de, vou dar dicas de como você pode conseguir trabalhar na sua área aqui fora do Brasil. Porque eu moro fora do Brasil a, gente, eu saí do Brasil desde 2005, na real, viu? Fui morar lá nos States, loucuragem da vida aí. O que que eu fui fazer lá, né? Gente, um monte de gente tava falando aí, hoje, inclusive, eu assisti um vídeo de uma moça, né, falando que ela limpa a casa. Gente, meu primeiro trabalho foi limpando casa. A maioria das pessoas começa de faxineira mesmo, porque nós não temos a experiência, né? Não falamos inglês, não conhecemos as pessoas. Então, só que o porém é, pra você trabalhar de limpeza de casa, você vai precisar de um visto. Aqui não é igual, gente, você é igual nos Estados Unidos, que é tudo uma loucuragem lá. Aqui você vai precisar de um visto pra você ficar aqui. E como é que você vai conseguir um visto? Assim, sem precisar pagar. O mais fácil de tudo, você arrumar um namorado gringo. Você ter um namorado gringo e tal, é a vibe, é o jeito mais fácil de você vir morar aqui legalmente, ter o visto e ter a papelada. Isso todo mundo sabe. Arruma um namorado gringo, depois pega um visto de partner. Tô dando, não, isso aqui não é um conselho, não. Isso aqui é fatos. Arruma esse gringo aí, ele vai te dar o visto de partner. E aí, o que vai rolar? Você vai poder trabalhar nos trabalhos, porque você vai ter um visto, né? Então, você não tem que ficar procurando empregadores que vão te dar o visto. Então, a melhor dica é você arrumar o boy, minha filha. O boy, preferencialmente, assim, daqui. Não tô falando assim, gente, pra você fazer isso de maté, né? Assim, apaixona mesmo de verdade, entendeu? Se joga, quebra o coração. Aí o moço aí não tá vendo. Aí você se apaixona de verdade. Você se apaixona de verdade. No meu caso, gente, não foi assim que aconteceu, né? Na verdade, quem me ajudou com o visto foi o argentino, né? Que a gente fez visto de partner. Mas aí ele queria terminar comigo, né? Eu falei pra vocês naquele vídeo anterior, como é que foi a nossa relação. E ele queria me denunciar pra imigração. Na verdade, ele queria ligar lá na imigração e falar assim, Ah, a gente não tá mais junto, cancela o visto dela. Mas isso, graças a Deus, não aconteceu. Porque eu fui no meu trabalho, pedi pra eles me ajudarem. E eles foram os sponsors do meu visto, no final, né? Então, a forma mais fácil é você conseguir um boy. Aí o que vai acontecer? Você vai poder trabalhar de limpeza. Existem várias empresas aqui que você... É tipo um Uber Eats da vida lá. Você coloca o seu nome, o dia que você tá disponível, as horas. E aí você buqueia as casas por esse aplicativo. Inclusive, eu trabalhei nesse trabalho lá. Então, você pode escolher as casas que você quer trabalhar. Às vezes você vai só sexta, sábado, domingo e tal. Então, isso eu fiz quando eu tava em Wellington. Então, essa é uma grande forma. Mas o outro conselho que, com certeza, se você chegar aqui com o visto de estudante... A outra opção é visto de estudante. O visto de estudante, você vai poder trabalhar 20 horas. E estudar as outras 20 horas. E, gente, você vai trabalhar pra ganhar o salário mínimo. Você vai ganhar 300 dólares. E esses 300 dólares vai dar pra quê? Vai dar pra você pagar o seu aluguel. Comprar a sua comidinha. Acabou. Não vai dar pra você fazer mais nada com essas 20 horas de trabalho. E aqui, gente, dificilmente você vai conseguir um trabalho que vai te pagar por fora. Que vai pagar pra você... Eles falam que é under the table, né? Abaixo do pano e tal. Sem declarar as coisas, sabe? Porque é tudo muito certinho aqui. Do meu ponto de vista, entende? Do meu ponto de vista, assim. Não vejo, assim... Não tenho muito contato com o pessoal que faz maracutaia. Não é minha galera, entende? Minha galera é o pessoal que já é formado. O pessoal que trabalha na área. O pessoal que já... Entendeu? Que quer progredir mesmo. Bom, se você entrou nessa vida de trabalhar de limpeza aí. Com o visto de partner, né? Que é o... Você pode trabalhar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que melhorar o seu inglês. Pode ser que você tenha experiência aí no Brasil, em vários setores. Só que você ainda não está confidente, né? De trabalhar na sua área aqui. Você vai ter que o quê? Dar um jeito de melhorar o seu inglês. E... É... Pra você conseguir... Aplicar para os trabalhos na sua área aqui. E muitas pessoas acham que você tem que ter... É... O diploma aqui, gente. Eles não estão nem aí pro diploma aqui. Não estão nem aí pro diploma. Você pode vir aqui... Com um currículo bom. Com 10, 5 anos de experiência em uma área aleatória lá. Sem diploma. E eles vão falar assim... Essa menina tem experiência nessa área. Então... Ah, boa. Vou contratar ela mesmo. Porque ela tem experiência. O que vale é que é experiência, gente. Eles contam muito mais que o diploma. Que no final... Nós já estamos... Nós já sabemos que o diploma é só um diploma. Tudo que você aprende ali na universidade... Dificilmente você vai... Aplicar na vida real, né? Eu lembro que eu ficava estudando lá as teorias do Karl Marx. Aquela porcariada, né? Eu fiz geografia, né, gente? Nunca usei aquele negócio. Era só pra... Fazer uma lavagem cerebral, né? E todo mundo da minha universidade era de esquerda. O pessoal lá, paz e amor. Aqui pra você, né? É... E eu era meio a única lá fora do... Do rolê, né? Do... Nem vou ficar falando essas paradas aí. Anyways, já tô aqui saindo... Consegui sair aqui, gente, do... Do Sky City, né? Do estacionamento. É um lugarzinho meio difícil de sair. E tá... É School Holidays hoje. Então, me parece que o trânsito está mais leve, né? O pessoal tá mais... De boa aí. Não tava de boa nada. Vocês conseguem ver que tem um monte de carro aqui e tal, né? E eu acho que eu tenho que ir nessa... Nessa... Nessa aqui, porque o meu vai lá pra... Pra... Pro lado west. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai ter que aprender inglês pra você melhorar o seu currículo e pra você conseguir aplicar um trabalho na sua área. E você pensa que é um ou dois ou três currículos que você tem que mandar. Gente, o mercado de trabalho aqui tá muito difícil. mesmo pra pessoas com bastante experiência. É... Eu, hoje, inclusive, eu falei com uma moça, é... Uma seguidora minha no TikTok. Ela é italiana. E ela trabalha numa empresa de IT aqui. E ela não tá muito feliz com o chefe dela e ela quer mudar de empresa. Ela falou pra mim que já manda 200 currículos. E nada, gente. E nada de entrevista, nada assim. Então, o mercado não está bom pra você vir aqui assim... Perder os seus dinheiros. Você tem que vir já com um negócio meio certo. Um negócio meio... Entendeu? E outra coisa, outra dica é você entrar em contatos com os recrutadores lá no LinkedIn, né? Porque a gente fala LinkedIn, LinkedIn. Ah, não sei como é que fala, não. Porque eu não sei, não. Eu só falo LinkedIn mesmo. Você começar a falar com os recrutadores. Mandar o seu currículo pra alguns. É... Começar a pesquisar o mercado de trabalho mesmo. Porque... Pra vocês já ir aprendendo, sabe? A saber o que você vai ter que... Ixi, é... É... Porque às vezes tem processos seletivos, gente. Por exemplo, o pessoal de IT. O processo seletivo deles é muito tenso. Sabe? Eu sei porque o meu boy, ele está agora, nesse momento, procurando trabalho. E ele nunca participou de um processo seletivo. Ele é kill, gente. E ele está, assim, horrorizado com a... Com o jeito que são essas entrevistas de IT. Porque são entrevistas, assim... Testes, realmente são testes. Difíceis esses testes. Não é testes de... Entendeu? São testes técnicos e testes de habilidades e de coisas, assim... Nem sei muito bem. Mas, assim... É complicado esses testes. Então, entrar em contato com os recrutadores. Entrar no Tradeby. Começar a olhar as profissões. Entrar no SIC.com.nz. Começar a aplicar para os trabalhos. Inclusive, tem um vídeo aqui que vocês podem ver. Meu amigo... Acho que eu já falei disso várias vezes. Ele chegou aqui com o engenheiro civil. Mandou ser 280 currículos, gente. 280 currículos. E conseguiu um trabalho. Não me pergunte como. Ele conseguiu. Foi em umas entrevistas. Em várias entrevistas. E deu tudo certo para ele. Eu não sei qual visto que ele estava também, né? Não sabia que tinha uma lojinha aqui. Meio de coisa xing-ling. E, gente... Venha preparado, assim... Com... Com o currículo também. Já formatado. No formato. Tem várias dicas. Tem vários sites aí que você pode abaixar um formato de currículo. Que é o currículo que eles estão acostumados aqui. Não vai fazer aqueles currículos cheios de coisa. Cheia disso. Cheia daquilo. Aqui, quanto mais simples, melhor. Quanto mais, assim... Pontual, melhor. Inclusive, eu estava falando com um menino que trabalha comigo. Que ele é do pessoal do recrutamento, sabe? Perguntei para ele. E aí? Coloca a foto no currículo ou não coloca? Aí ele falou assim. Que as pessoas aqui podem ser bias. Que é, tipo... Ficar de um lado de um ou não do lado do outro. Por essa questão de foto, sabe? E ele ainda me deu um exemplo. Que... Um advogado estava aplicando para uma vaga. E aí ele viu a foto do advogado, assim, um pouquinho mais gordinho, assim. Não sei o que ele era, né? Se era Mauro, se era... Aí ele falou assim. Nossa, esse cara é advogado? Aí ele falou assim. Aí ele falou assim que as pessoas olham a foto e meio que não é positivo você ter essa foto. Pelo que ele me falou, sabe? Que é melhor que você não tenha essa foto por essas questões. Para o recrutador não ficar com esse negócio. Ah, essa pessoa... Não sei. Eu não consegui entender. Mas talvez você tenha entendido o que eu estou querendo dizer. Então, às vezes, é melhor não ter a foto. Se a pessoa está muito interessada, seu currículo é muito bom. Então, ela vai entrar lá no seu perfil no LinkedIn, né? E vai procurar as suas coisas. Outra dica, gente. O que eu fiz aqui? Você muda o seu nome lá no Facebook e muda o seu nome lá no Instagram. Para que isso? Para quando esse recruter colocar o seu nome no Google? Não aparecer nada lá. Não vai aparecer nada além do LinkedIn. Essa é uma dica de ouro. Eu mudei... Você coloca lá, por exemplo, assim. O meu nome. Gisleine, né? O meu nome... Se colocar Gisleine, tá, tá, tá. Meu full name vai aparecer o quê? Só vai aparecer o meu perfil do LinkedIn, gente. Porque os meus outros nomes no Facebook, no TikTok, é tudo G. Abreviações do meu primeiro e do segundo nome. G, Krubi, R. G, K, B, R. G, blá, blá, blá. Então, é... Ou é Gisa, que não é o meu nome normal, né? Que não é o meu nome de nascimento. Que é o nome que todo mundo me chama. Então, quando os recrutadores colocam o meu nome no Google... Eles não vão achar o meu Facebook. Eles não vão achar o meu... Nem... Ui, desculpa. Só vai aparecer o LinkedIn. O único lugar que tem o meu nome inteiro, completo, profissional, assim, é no LinkedIn. E eu acho que isso é por uma questão de segurança também, gente. Porque não é uma coisa boa todo mundo... O seu nome tá aí pra tudo que é lado e tal. Social media... Que não é um negócio sério, entende? E você... Claro que pode ser um trabalho pra uma pessoa. Mas, assim, profissionalmente falando... Eu não acho legal você ter o seu nome... E o recrutador começar a conseguir achar... Ou começar a ver fotos do seu pessoal, do seu relacionamento, do seu caso, do cachorro... Do seu caso... Entende? Então, eu acho que isso é low profile. Se mantenha low profile nessa parte dos social medias aí. Pros recrutadores, sabe? Porque... Teve várias histórias que... Todo mundo já sabe, né? Isso. Que, às vezes, a pessoa acha lá uma foto... É... A pessoa tem um currículo bom, mas foi lá... Achou uma foto da pessoa bêbada, caída... Ou... Sei lá. Alguma coisa deu errado... E saiu lá... A foto da pessoa. Nossa, devia ter vindo de motinha hoje, né? O pessoal tá passando rapidão aqui. Então... É essa outra dica. Muda o seu nome no social media. Porque pode dar B.O. O que mais? Ter um plano de saúde também. Quando você vir pra cá, talvez isso... É barato. Porque a gente nunca sabe, né? O que vai acontecer. Eu... Não tinha plano de saúde. Na verdade, eu tinha sim. Porque eu vim com visto de estudante. E visto de estudante, parece que você tem que ter plano de saúde. Mas era tipo seis meses assim. Depois que você pega um visto de trabalho, você já pode estar usando a saúde aqui, né? Usando a saúde grátis do governo aqui. Você não paga. Depois que você é residente também, cidadão também, você não paga, né? Pra estar usando as... Deixa eu... Fechar a porta aqui. Não sei. Eu tenho... É seguro aqui, né? Mas eu tipo assim, gosto de andar com a porta fechadinha. Passou um cara de moto aqui. E aí, o que é mais? Gente do céu, eu tô muito trânsito hoje. É... Atualizar o seu LinkedIn. Você falar inglês. E começar a ter contatos, né, gente? Contatos com o pessoal da sua área. Assim, quando você chegar aqui, tenta entrar em grupos... É... Grupos da sua área. Por exemplo, você é de IT. Com certeza vai ter um grupo no Facebook, dos developers. Alguém que trabalha, sei lá, Microsoft, Cloud, AWS. Meetup, tentar fazer em algum evento, sabe? Da sua área. Isso que abriu várias portas pra mim também. Porque eu fui nesse evento Women in Special. Então... E aí foi lá que eu conheci as pessoas que trabalham na área. Porque aqui, querendo ou não, gente, tem 5 milhões de pessoas só. Então as pessoas se conhecem muito. Então... E a minha área é uma área muito pequena. Então... Por exemplo, nessa conferência tinha 900 pessoas. Então... Não sei quantas pessoas devem ter no meu ramo aqui. Assim, somar todo mundo vai ser, tipo... 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. É pouquíssima gente do ramo, sabe? É muito nichado a parte de GIS, a parte de mapas. Então... Eu entrei em contato com essa moça, Women in Special. Fui lá. Conheci. Fiz amizade. E assim, não é só fazer amizade e tchau. Você tem que... Ah, vamos tomar um café. Vamos surrelar. Tem que ser proativa e... E mostrar que você é uma pessoa animada. Que é uma pessoa pra fentex. Mostrar que você é uma pessoa... Sabe assim... É... Que... Que quer fazer acontecer. Que quer fazer a diferença. Porque não adianta nada você ficar assim... Ah... Você tem que querer fazer as coisas pra você realmente evoluir, né? E conseguir a confiança das pessoas. Nossa, gente. Tá tenso o trânsito aqui. Eu achei que ia ser de mais rápido hoje porque é school holiday. O negócio é isso, né? Então, gente. Essas são as dicas de hoje. E o Working Holiday vai abrir dia 8 de outubro. Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 1 de outubro. Não sei quando eu vou postar. Talvez quando eu poste esse vídeo já vai ter aberto e fechado as vagas, né? Mas talvez não. Talvez eu pegue e poste esse vídeo 8 da noite. Mas eu já tô editando outro vídeo pra postar. Porque eu fui 3 dias pra Wellington semana passada. E eu fiz um tour lá pela cidade. É... E eu tô editando esse vídeo. Então, eu fui na casa da minha amiga. Mostrei um pouco da conferência. Mostrei como é o Wellington. Que é a capital da Nova Zelândia, sabe? Talvez eu vou postar esse vídeo aqui e depois eu posto outro, né? Porque esse aqui não vai precisar de muita edição. É que ela tá dando trabalho. Meu Deus. Vamos editar vídeo e dar trabalho, gente. Então, é isso aí. Vou ficar por aqui. Porque... Tô cansada já. Já falei 20 minutos aqui. Então, é isso, gente. Obrigada por assistir. Já tô com 222 seguidores. Quando eu estou gravando esse vídeo. 222, acredita? Tô super feliz. Tô tendo várias visualizações. Várias horas de visualizações e tal. Mas assim, a gente vai fazendo as coisas aqui. Sem ter muita perspectiva, né? A gente vai só doando pras pessoas. E dando dicas e ajuda. E ajuda, né? Então, é isso aí, gente. Subscribe. Deixa um like aí. Se vocês acharam que qualquer uma dessas dicas são valiosas, deixa um comentário aí também. Então, arruma um boy, minha amiga. Arruma um boy. É isso aí. Pra você ficar mais tranquila. Porque visto, gente, dá dor de cabeça. Dá muita dor de cabeça. E dinheiro. Outro dia, meu amigo tava computando. Ele gastou 10 mil dólares só com vistos. Até chegar a Sirisa, né? Tracou de visto várias vezes. Custa dinheiro, gente. Então, tá bom. Tchau. Deixa um like aí, tá? Tchau. Tchau.